Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me aportar, estou chegando. Pois o que eu gosto é poder partir sem ter planos. Mas melhor ainda é poder voltar quando eu quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete no aeroporto. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais voltar. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. Enquanto um avião chega, outro está de partida. A hora do encontro é também despedida. E a plataforma desse aeroporto é a vida nesse meu lugar. É a vida nesse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete no aeroporto. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais voltar. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. Enquanto um avião chega, outro está de partida. A hora do encontro é também de despedida. E a plataforma desse aeroporto é a vida.